Deputados federais e senadores, integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI dos Atos de Vandalismo do dia 8 de janeiro deste ano em Brasília, estão reunidos agora no Senado da República para definirem o roteiro de trabalho da investigação. No início da sessão foi questionada a participação no colegiado do deputado federal cearense André Fernandes, o primeiro autor do requerimento de instalação da CPMI.